Você nunca começa um ciclo sem lembrar de outro. Não dá pra começar o ano de 2018 sem falar de 2017. 2017, que ano? 2017 pode ter sido considerado um dos anos mais difíceis pra grande maioria. Pra mim também. 2017 eu perdi a minha avó. Em 2017, coisas ruins aconteceram. 2017 me deixou feridas e cicatrizes que vão demorar pra cicatrizar. 2017, apesar das feridas, dos tombos, dos erros, das perdas, também foi um ano que eu não vou esquecer. Por outros motivos. Em 2017 foi um ano que eu mais amadureci. Eu entendi que eu sou uma adulta. Que eu tenho responsabilidade. Que coisas ruins vão acontecer. Que o mundo não é um mar de rosas. Que a maternidade não é fácil. Que lidar com problemas não é fácil. Mas que uma hora vai passar. Em 2017, eu tive total transformação na minha vida. Eu aprendi que eu cresci. Eu não sou mais aquela menina mimada de 15 anos. Eu tenho 24. Eu tenho um filho. Eu sou mulher. Eu sou capaz de conquistar muitas coisas. E só depende de mim. Eu aprendi tanto em 2017. Eu ganhei tanta coisa em 2017. Eu sou grata por 2017. Talvez se eu não tivesse passado pelas coisas que 2017 me proporcionou passar, eu não seria eu. E eu não teria amadurecido da maneira que eu amadureci. Em 2017, eu perdi coisas. Mas eu também ganhei. Eu ganhei amigos que eu não imaginei que eu ganharia. Eu ganhei momentos que eu não achei que eu ganharia. Eu me realizei profissionalmente. Eu encontrei o meu caminho. Eu percebi que eu consigo. Que eu sou capaz. Eu me aproximei ainda mais da minha família. Eu dei valor a cada ida ao parquinho com meu filho. Eu dei valor a cada prazo. Eu aprendi a dizer mais eu te amo. E a pedir mais desculpas. Eu fiz algumas pessoas sofrerem em 2017. Também me fizeram sofrer. Mas passou. E vai passar. E está passando. 2017... Que ano. Feliz ano novo. E aí E aí E aí E aí